Esse demônio deu pra jogar ninaigrafe Vamo de Minecraft E aí tu sabe jogar? Não Vamos fazer um vídeo Tranquilo Joga com os amigos servidores Que que tu quer? Tem que baixar isso aqui Será? Ou não? Amigos né? Eu ligo Eu tenho que comprar ou baixar Amigos Adicionar amigos Mundo Ah quero no mundo Carregando Carregando Minicast Continuar Durante o jogo online Você pode ser exposto a mensagem Chat e outro tipo de conteúdo Gerando por usuários que não Tenha sido classificado E que pode não ser adequado Para todas as idades Tenha idade Para jogar minicast Tenha idade Olha Reconheceu 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 Reconheceu